De volta com o Vale Urgente, olha aqui ó, quem é esse cara aqui? Dá uma olhada. Quem é esse cara aqui? Olha aqui, olha lá dentro. Quem é esse garoto aqui, hein? Esse é o último dos moicanos. É por isso que eu tenho que trabalhar pra caramba pra poder sustentar essa garotada toda. Esse é o último dos moicanos. Doutora, me ajuda aqui, por gentileza. Pega esse garoto aqui. Agora já era, né? Leva pra mãe dele, esse menino. Vai chorar agora até umas horas, né? Como gosta de... Também, né? O pai agrada todo mundo. Agrado todos eles. Esse é o último dos moicanos. É o... Não pode falar? Não. Isso não pode falar, seu Tony? Não pode? A Annalisa entendeu. Não é você, ó. É o Arthur, o meu filho, mais novo. Eu ia falar outra coisa, que a Annalisa entendeu. Eu não vou falar, Annalisa. E vocês vão conhecer hoje, na Solange Moraes, a minha filha, né? E o Arthur, que vocês já conheceram aqui. E o Thor, que é o cachorrinho deles. Hoje, no programa da Solange, a minha família vai estar participando com a Solange aqui, ao lado do doutor... Como é que é o nome do doutor? Hein? Sabe, forfim, o nome do doutor que vai participar? Marcos Massal, né? Vai estar participando aí com a Solange Moraes. Vocês vão conhecer minha família hoje e o cachorrinho que faz alegria lá em casa. Galera, só na maior Black Friday do mundo é que pode ter uma casa completa, com móveis de qualidade, por apenas R$ 119,90 por mês. Isso mesmo que você ouviu aí. Só na Black Friday Marabras tem guarda-roupa, cabeceira, de casal, cozinha, mesa com quatro cadeiras e conjunto estofado de dois e três lugares. E não para por aí, não. Eu já ia encerrando, né? Tem também um rack. E você pode pagar tudo em dez vezes sem juros, de R$ 119,90. Que bacana isso, né? Olha quanta coisa! Ninguém consegue fazer igual. Pode ter certeza disso, viu? É uma casa completa por apenas R$ 119,90 mensais, sem juros, do jeito que cabe no seu bolso. Essa Black Friday Marabras já entrou para a história. Ninguém pode perder. Casa completa por apenas dez vezes sem juros, de R$ 119,90 por mês. Ah, não. Só na Black Friday Marabras, a maior Black Friday do mundo. Aproveite! Está na hora de ir embora? Mas antes eu quero falar o seguinte aqui. Olha... A gente fala sempre isso aqui, né? Esses caras não aprendem. Todos os dias nós estamos falando aqui e as coisas vêm acontecendo. Olha... Droga apreendida no ônibus. Maloqueiros continuam achando que podem ludibriar a polícia, fazer a entrega da droga sem que a polícia se mexa. Um homem de 23 anos de idade foi preso ontem à noite em São José dos Campos. Isso após ser flagrado com 15 quilos de droga dentro do ônibus. Dia de São Paulo para fim da Monhangaba. O flagrante foi efetuado durante a operação do BAEP e também da Polícia Rodoviária Federal. A droga foi encontrada por cães farejadores dentro da mochila do rapaz. Ele disse que comprou essa droga, comprou maconha, por R$ 35 mil na capital paulista. E ia vender em Pindamonhangaba. Ficaram aí. O bonde já chegou no período da manhã e levou esses camaradinhas aí para... Não, não foi aí não, né? O de Pindamonhangaba é, né? E acabou levando aí então para Caçapava e lá vão tomar as devidas providências. Esses caras devem aguardar a decisão da justiça. Tá na hora da gente ir embora, ô padaria Deville. Parabéns aí pelo atendimento. Vamos ver se é amanhã agora. Amanhã é nossa segunda-feira, né? Vânia, pediu o alô, nós estamos andando. Vamos ver se pelo menos há um cafezinho na página. Bom, se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes. E hoje eu vou apresentar aqui minha família toda e um cachorrinho fantástico, um presente que veio a brilhantar a minha casa. Até segunda, se Deus quiser, um bom final de semana. Solte o grito.